Salve rapaziada, um vídeo aqui no mínimo curioso né, comparação de FIFA 23 com E-Football 2023, comparação de gráficos, animação de jogadores, comemorações e outra coisa, só que o mais atualizado possível, porque o E-Football foi atualizado aí nos últimos tempos, nos últimos meses ou semanas, nem lembro, e o FIFA 23 sempre tá sendo atualizado né, mas assim, a parte gráfica e outras coisas como gameplay, eu sinto uma mudança mais forte no E-Football, enfim, vamos ver esse vídeo pra ver o que teremos pela frente, começando aqui com a arrancada tá. E aí rapaziada, acho que FIFA né, acho que FIFA é difícil até, agora aqui um, a imagem da bola, inclusive a física da bola também né, que ela quica mais aí parece no E-Football, cara aí graficamente é difícil pro E-Football, porque o FIFA tá bem polidinho, tá bonitinho né, trabalho de muito tempo, tempo da EA no FIFA, a Konami praticamente começou de novo com o E-Football, e aí ó, mas não que seja feio também no E-Football, tá bem bonito, rede. Aí também é meio complicado, mas a rede do E-Football melhorou bastante desde o seu lançamento, mas cara, essa rede do FIFA 23 é um absurdo né, eu lembro que quando lançou o jogo, a gente ficou comentando assim, caraca mano, que rede é essa? Vai tá legalzinho também no E-Football, vai, só realmente o nível do FIFA é muito acima. Face dos jogadores. Agora realmente uma melhora muito grande na face do E-Football comparando com o E-Football no passado né, no ano passado, nos meses passados eles vão atualizando, vão melhorando. Então aqui ó, já dá pra ver uma melhora bem legal, mas mano, tá até diferente né, o Neymar do E-Football com o Neymar do FIFA, o Neymar do E-Football tá me lembrando mais do Daniel Alves, não sei porquê. O que que vocês acharam mano, Ralandinho no E-Football? Eu acho que às vezes a textura do E-Football parece que é mais bonita, não sei mano, tem alguma coisa ali tipo um, tu olha no FIFA cara, é perfeito, tá, tu vê ali a face do jogador é perfeita, mas não sei, tem uma texturinha de pele mesmo que parece que no E-Football é mais da hora, em alguns jogadores, em alguns casos. Sérgio Ramos, não, Sérgio Ramos até que tá, é, o E-Football tá melhor. Tô falando dessa textura de novo mano, se liga, a textura da pele mesmo ali, o negocinho né. Nossa, o E-Football tá muito melhor o Sérgio Ramos. Saca. Difícil, mas eu acho que o E-Football também é melhor. Temos agora aqui o outro jogador do Arsenal. Cara, tá igual nos dois praticamente né, mas aqui os dois fizeram um bom trabalho mano. É o zagueirão, não é o Salibá? Goleiro jogando a bola com a mão. Ransdale, te odeio, quem assistiu o Footdraft tá ligado. Caraca, ele usou tanta força que ele desequilibrou o corpo até, se liga. Da hora mano. Detalhezinho que a gente não pega jogando direto né, porque nem olha esses detalhes aí mínimo mesmo. Acho que é o FIFA na frente também. Reação do jogador levou uma bolada. Uma região não muito desejável de levar a bolada, vamos dizer assim. Embaçou, mas foi embora. Olha o jogador. A expressão facial do jogador do FIFA foi melhor né, mas ao mesmo tempo ele deu uma fakeada, porque a bola nem foi, tipo foi na perna né. Ele recebe uma bolada ali ó, quase no joelho mano. Ele bota a mão ali nas partes baixas, vamos dizer assim. E ainda faz uma cara de dor. Tem varo hoje em dia. Bolada na cara. Henderson levando, nem sei se era o Henderson. Esse bloqueio aí do Van Dijk irrita quem joga Ultimate Team, tá ligado? Agora os jogadores aqui disputando a bola de cabeça. Sérgio Ramos e o Gabriel Jesus. Nossa, o pulo do Sérgio Ramos foi estranho ali. A queda até que foi ok, mas mano, o pulo foi estranho né. Torcida, torcida. Caraca, a torcida do... O futebol melhorou muito hein. Longe de estar bom, mas melhorou muito comparando o jogo passado. Oi. Acho que o FIFA tá na frente, mas melhorou bastante. Reação atualizada dos jogadores também. Da hora nos dois jogos né. Mbappé ali frustrado. Pô, Mbappé no futebol ficou mais da hora. Messinho. Messinho frustrado também no futebol. Acho que dá pra dar pontos iguais ali pros dois jogos. Marcando duas vezes né. Quando a bola volta. O cara dá uma... Eu não sabia que dava pra fazer isso no futebol. E o cara vai comemorando, ele voltou ali de boa e soltou o pé. Animação do chute. Caraca, 3D bonito. Nossa, que golaço. Toma esse 3D também no futebol. Igualdade também pros dois jogos. É, como o futebol melhorou velho. Na moral. Inclusive eu acho que o efeito da bola foi mais bonito no futebol. Bomba do Mbappé. Os dois muito bons também. Difícil. Tem momento que é difícil mano. Os dois jogos tão bons. Messi. Nossa, o goleiro mano. Doniei. Doniezinha. Olha pra minha equipe por favor. Arrume esse goleiro. Esses goleiros mano. Na moral mano. Esse jogou... Beleza, beleza. Esse jogou melhor né. 3D do Messi também. Bonito. Ai, que golaço. Vamos ver as defesas do goleiro. Do Ransdale. Foi da hora essa do Ransdale. Caraca, essa foi linda também. E o FIFA tem essa parada né. Que o goleiro pode encostar com a ponta do dedo. E vai ter diferença no lance, tá ligado? Mas os goleiros do FIFA me irritam muito. O e-futebol não posso falar porque eu não tenho jogado, tá ligado? Mas os movimentos estão legais dos goleiros do e-futebol. Pelo que eu tô vendo nesse vídeo. Ah, eles estão fazendo defesa e vibrando muito. Pulo estranho, tá vendo? O FIFA tem umas paradas dessas. Pulo meio estranho, cara. Pulou de lado. A bola tava indo de frente pra ele. E aí o e-futebol vai lá e me traz esse lance também. Um pulo nada a ver. Aí foi da hora. Aí a defesa foi linda. Comemorações. Da hora os dois jogos aqui também né. Aí a parada que muda pra mim é mais uma questão gráfica. Que como o FIFA tá mais bonito visualmente, fica mais da hora. Mas assim, comemoração por comemoração tem nos dois jogos. Essas aí novas comemorações adicionadas no FIFA. Vini Júnior. O gol de Cristiano Ronaldo. Que isso? Do nada. Do nada eu não tava esperando isso, mano. Do nada, velho. Tipo um vídeo mó sério aqui de comparação gráfica. Do nada eu não sei com aquela face ali nada a ver. Disputa de bola. Reclamou hein. Reclamação ficou da hora. Chegou ali. Roubou a bola. Os dois bons também. Tem muito o que falar ali. Escanteio. É o que eu falo pra vocês né. O FIFA é mais bonito visualmente no todo. Então tem uma tomada de câmera que deixa o jogo mais bonito aqui e ali. Tá. Essa é a parada né. Tem mais uma magia gráfica mesmo assim. Mas a parada é gameplay. Tem gente que prefere jogar. E pro futebol tem gente que prefere jogar. FIFA né. Não importa muito os gráficos. Vamos dizer assim. Se tem uma gameplay boa. Modos de jogos legais. O gráfico fica em segundo plano. Vamos dizer assim. Cartão vermelhinho pros dois aí. Embapêzinho. Vamos passar pro próximo. Agora a entrada cinemática aí dos times. Futebol é a mesma desde quando lançou lá a primeira versão oficial. Vamos dizer assim. Não mudou muita coisa. E no FIFA aí sempre tem uma atualizaçãozinha a cada jogo que lança né. Eles botam alguma coisinha a mais também. Mais detalhes. Os jogadores olhando o campinho. O Gullish inclusive tá com a face bem legal no FIFA hein. E agora o mais importante né. Gameplay. Gameplay rapaziada. E aí eu quero saber de vocês aí. O que vocês preferem mais. O FIFA ou o E-Football de gameplay. Eu joguei o E-Football há pouco tempo. Até que gostei cara. Tá. Até que gostei. Porém. Eu sou meio suspeito de falar. Não porque eu sou super fã de E-Football. Mas assim. Eu jogo FIFA o tempo todo. E quando eu pego um jogo diferente de futebol. Eu acho ele muito diferente do FIFA. Pode ser. Pode influenciar um pouco mais a minha opinião. Porque tipo. Eu tô acostumado com aquele negócio de. Sei lá. Do FIFA. Jogando FIFA. Aí eu pego outro jogo de futebol. Que eu posso achar diferente. E talvez. Sei lá. Não consigo nem falar. Até buguei aqui. Mas é que assim. Eu tô jogando sempre FIFA. Daí eu pego um jogo de futebol diferente. É novidade. Entendeu. Então eu teria que jogar mais E-Football. Pra dar uma opinião melhor sobre a gameplay. Se realmente eu curto muito ou não. Aí. Nossa. Meteu uma bikezinha. E aqui a gente tem lado a lado. Eu vou falar pra vocês. Agora graficamente falando. Se a Konami. Der uma. Mano. Uma ajeitadinha nesse gramado. Pô. O jogo já fica outra cara. Penaltizinho. Saca concentrado. Camerão com ele. Concentrado focado. Pra não perder. Beleza. E agora vamos de FIFA. Não. Ainda. E futebol. Ransdale. Deu uma mexinha pro lado. Ameaçou. Não foi. Salah fez. Agora sim no FIFA, né? Aí o FIFA é mais rico em detalhes. Não tem jeito, né? Batida na bola. Pro batida na bola. Os dois jogos são legais, né? Mas assim. Como eu estou falando o vídeo inteiro, né? Um todo do FIFA deixa mais legal. E aqui mais momentos cinematográficos do jogo, né? Aí os jogadores agradecendo a torcida. No FIFA também a torcida aparecendo. Os jogadores agradecendo e comemorando. E mais um videozinho aqui com vocês. Mais uma vez aqui comparando eFootball. A última versão com o FIFA 23. A sua última versão também. Vou pedir pra vocês de novo. Comenta aí qual vocês preferem, beleza? Seja de gráfico, gameplay. Qual vocês gostam mais de assistir. Qual vocês gostam mais de jogar. Comenta aí. Quero dar uma olhadinha nos comentários. Tamo junto. E até o próximo vídeo.